Marcelo, nós estamos no Denar, que foi conduzido para cá, uma menor de 17 anos de idade e Saulo Magalhães Andrade, 23 anos. Essa menor estava trazendo droga, maconha, do estado do Mato Grosso aqui para Porto Velho. E o Saulo, segundo as investigações, é que conduziria, que pegaria essa droga. A menor disse que receberia 5 mil reais pelo transporte. Nós tínhamos informações advindas dos cidadãos de que este indivíduo, o Saulo, estaria praticando ou realizando o tráfico interestadual de maconha, utilizando-se de interposta as pessoas para trazer essa droga do Mato Grosso para cá, do Mato Grosso do Sul para cá. Depois dessas informações, o indivíduo foi monitorado, vários dias de trabalho sobre esse indivíduo, e na data de hoje, conseguimos interceptar um carregamento deste indivíduo, trazidos por uma adolescente, adolescente esta que está há dois dias de completar a maioridade, infelizmente para o Saulo, porque a utilização de adolescentes para o tráfico de drogas acarreta a este indivíduo uma pena tão ou mais severa do que o próprio tráfico. Em virtude disso, foram interceptados quase 10 quilos de maconha desses indivíduos. Este indivíduo vai ser submetido às formalidades do auto-prisão em flagrante, e adolescente, às providências do adolescente com a apresentação desta, à delegacia especializada. Com imagens de Baigon, apoio de Fernandes, direto do NENARC, Paulo Mota, para o Comando Policial. Acesse www.comandopolicial.com.br